A falta de mão de obra especializada é um desafio do agronegócio. E esse gargalo pode comprometer o desenvolvimento do seu negócio. Neste episódio, você vai entender o que você precisa fazer para impulsionar a qualificação de seus funcionários e como manter uma equipe engajada para colher mais resultados. Todas essas dicas, depois da vinheta. A nova agricultura mudou a forma de trabalho no campo. Se antes o trabalhador era contratado para plantar e colher manualmente, hoje ele controla máquinas e opera softwares de última geração. Tudo isso requer qualificação e desenvolvimento profissional. Ou seja, não adianta ter bons maquinários, insumos e tecnologias na área agrícola, se não há pessoas preparadas para exercer as atividades. Um ponto fundamental para manter os colaboradores engajados e produtivos é oferecer um ambiente agradável de trabalho, com uma relação saudável com toda a equipe. Outra ação essencial é a comunicação. Sem ela pode haver confusões, desencontro de informação e até mesmo conflitos. Lembre-se, os conhecimentos necessários para o bom andamento das atividades realizadas no campo são compartilhados por uma boa comunicação. A participação direta da equipe deve ser sempre estimulada, pode trazer ideias de melhorias para o processo. Aprimorar as habilidades dos colaboradores também é fundamental para mantê-los capacitados e atualizados. Para apoiar os produtores neste momento de transformação, a Divisão de Agricultura Digital da Bayer lançou a Universidade Fieldville, uma iniciativa de educação para aprofundar o conhecimento, como fala a Ivana Amaral, gerente de engajamento da plataforma Climate Fieldville. Esse aprofundamento de conhecimento, essa capacitação para os mais diversos players do mercado, ela vem através de alguns cursos. Esses cursos fazem parte do que a gente chama de Universidade Fieldville. E a Universidade Fieldville criou dois cursos voltados aos produtores. O segundo curso se chama Introdução à Agricultura Digital, que é um curso que faz aí um overview, dá aí um resumo do que a agricultura digital tem a oferecer para os mais diferentes tipos de agricultores, desde o pré-plantio até depois da colheita. Bom, e como eu vou ter acesso a esses cursos? Então, o curso de plantio na era digital está disponível no site da Orbea, tanto para resgate com pontos, quanto para compra com dinheiro. E, ao fazer a compra desse curso, a pessoa ganha automaticamente o acesso ao curso Introdução à Agricultura Digital. Um exemplo do desafio da qualificação é a falta de trabalhadores para manusear os veículos aéreos não tripulados, que têm se mostrado necessários para a agricultura de precisão, como no uso de drones para a captura de imagens ou pulverização controlada. Aqui vale destacar. A imposição de regras de sustentabilidade para o agronegócio, seja ambiental, social ou econômica, ampliam ainda mais a necessidade de qualificação. Mas na hora de buscar um colaborador qualificado, é imprescindível que você, produtor, trace um plano com a finalidade dele perceber que, ao aceitar o emprego, a carreira irá se desenvolver e a renda aumentará. Ter uma gestão eficiente da equipe elimina uma série de problemas que geralmente desgastam e desanimam o funcionário. No mercado em que mão de obra é um diferencial competitivo, você deve investir em desenvolvimento de pessoas, entendendo o que os seus colaboradores desejam para, assim, fidelizar o seu time. Estamos em Arapoti, Paraná, para destacar o belo trabalho de gestão do José Bento Germano, que é proprietário da Sementes Mutuca. De acordo com ele, existem três desafios para achar colaboradores qualificados. Encontrar as pessoas certas, conciliar os objetivos pessoais com os da empresa e transferir os aprendizados da teoria para a prática. Encontrar as pessoas certas é especialmente difícil porque a mão de obra está cada vez mais escassa e nem todo mundo tem disponibilidade para se mudar ou estar longe da família a semana inteira. Conciliar os objetivos depende muito da aspiração pessoal de cada um. Por isso, é importante realmente conhecer a pessoa e não simplesmente posicioná-la como uma peça em uma máquina. E a transferência de aprendizado anda de mãos dadas com treinamento constante, monitoramento dos processos e um signo de feedback para garantir que o colaborador entendeu tudo, está satisfeito com o trabalho e as ações dele estão dando resultado. Para qualificar a mão de obra de sua equipe, o José Bento teve uma ideia muito interessante. Ele construiu um auditório para capacitação de seus colaboradores com o objetivo de deixar a equipe motivada, segura e capaz. E foi pensando nisso que a gente montou a nossa estrutura de capacitação. Primeiro, um esquema bem montado de treinamentos, baseado não só em funções claras e compreendidas por todos, mas também para permitir que o colaborador se sinta capaz e seguro para realizar o trabalho do dia a dia. Segundo, é ter cabeças pensando em como executar e melhorar o processo de capacitação. É pensar em formas novas de passar, de avaliar e de reciclar conhecimento. Por último, é ter um lugar top para fazer tudo isso acontecer. Salas, auditórios com recursos e conforto para que o pessoal possa focar no que realmente importa, que é criar competência e não só decorar a água para passar na prova. E essa ideia de construir um auditório para qualificar o time se mostrou muito assertiva. Mas o reflexo que isso tem na execução é coisa de outro mundo. A gente tem uma taxa extremamente baixa de acidentes, a operação se tornou não só eficiente, mas adaptável a imprevistos, diferentes demandas e um mercado bem dinâmico. E o nosso índice de retenção é muito bom. O pessoal realmente gosta de estar aqui porque sente que tem espaço e oportunidade para crescer. O desenvolvimento de programas de aprimoramento com foco na alta performance das equipes com o objetivo de formar novos líderes também é uma estratégia interessante para você motivar e capacitar o seu time. Nesse ramo, o produtor pode contar com a ajuda de organizações voltadas para a qualificação de mão de obra no campo, como afirma Matheus Paliano, porta-voz Bayer do curso de pulverização da plataforma Intacta 2 Extend. Nós temos aí ferramentas, tanto digitais como novas variedades, novos produtos disponíveis para os produtores e é importante que os trabalhadores das propriedades saibam como utilizar essas ferramentas de melhor forma. E por isso que a Bayer tem feito diversas parcerias com entidades como, por exemplo, o Senar, que tem alta capilaridade no Brasil para que a gente consiga transmitir essas informações de maneira adequada e de fácil entendimento para os nossos trabalhadores. Neste ano, a plataforma Intacta 2 Extend lançou uma captação online para levar informações importantes para produtores e operadores de marca. A principal inovação que a gente traz nesse curso é a forma como a gente leva essas informações. O curso de operação e pulverização é 100% via WhatsApp de forma interativa. Então, a Bayer encontrou essa forma de levar essas mensagens num canal que já é utilizado pelos operadores, pelos trabalhadores rurais, como uma forma de facilitar essa transferência de informação e também de criar engajamento com eles. Num mercado no qual a mão de obra é cada vez mais disputada, o produtor rural deve investir em desenvolvimento de pessoas para ver o seu negócio crescer. Com essa mensagem, vou me despedindo. Se você gostou do nosso programa, não se esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal. Antes, um último recado. Semana que vem, temos um programa especial com o nosso especialista Alexandre Mendonça de Barros. Será um prazer voltarmos no próximo Instituto Negócio para discutir novos temas da agricultura. Se você quer saber o que está rolando no mercado mundial, as projeções, você não pode perder. Recado dado, é hora de me despedir. Obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!